Olá, turminha! Tudo bem, crianças? Olha a tia Vanessa aqui de volta. Olha só, na nossa aula de leitura de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre palavrinhas com L. L de leão, L de lua, L de limão, L de luz, L de lata, não é isso? L de letra, não é isso? Então, olha só, hoje na nossa aula, vocês irão pegar o caderno de português de vocês, tá bom? Vamos mudar um pouco o caderno, não é isso? Vocês vão pegar o caderno de português de vocês, vão lá, dêem pausa no vídeo e vão lá pegar. Pegaram? Ótimo! Então, olha só, no caderno de português de vocês, vocês vão escrever o que a tia colocar aqui no quadro, tá bom? Lembrando, usem sempre a letra cursiva, tá ok? Então, olha só, acompanhem a tia, tá bom? Então, nome da escola, nome da nossa cidade, Patos, a data de hoje, pula uma linha, tá bom? Para ficar mais organizado e escrevam. Escreva palavras com dois pontinhos. Pula mais uma linha e escreve, um abaixo do outro, tá bom? Lá, Lé, Li, Ló, Lu e Lão. Ótimo! Então, olha só, lembrando, tudo isso aqui tem que ser escrito um abaixo do outro, tá bom? Então, olha só, vocês vão pesquisar palavrinhas com Lá, com Lé, com Li, com Ló, com Lu e com Lão. Tia, só uma palavra? Não, né gente? Faça mais de uma, tá bom? E se vocês precisarem, quiserem, na nossa apostila de português tem muitas palavrinhas, então, vocês podem ir lá e pesquisar, tá bom? E não esqueçam de fazer a leitura, tá ok? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau, tchau.